E aqui vamos para os primeiros 45 minutos, é o melhor futebol do mundo. Que grande lance, tem espaço para trabalhar, bota a bala lá dentro, fica um jogo aberto, fica um jogo lá e cá. E o corte da zaga lá atrás. E toma ele contra-ataque. Faz bem o giro. Jogada é boa. Segunda para o campo de ataque. Segunda para o campo de ataque. Trabalha a bola no ataque. Está aí o auxiliar número 2, o glorioso senhor Flum, marcando o impedimento. Jogou lá para a correria, para apostar a corrida. Cruzamento para a área. Jogada é boa. Ficou no chão, uma falta marcada em cima dele. Dessa vez ele preferiu parar, porque ele está vendo que o jogo está esquentando. Olha lá. O jogo está ficando disputado. Olha lá. Um lance semelhante a esse no meio campo, ele deixou seguir. Agora ele parou. Fica um jogo aberto, fica um jogo lá e cá. Já está saindo jogando lá pela direita. Tome de contra-ataque. Daqui a pouquinho no nosso intervalo interativo você vai ver. O duelo dos Bayern. O Leverkusen enfrentando o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que é a sensação da temporada no melhor futebol do mundo. Como joga a bola esse time do Bayern de Munique. Em velocidade na pela direita. Descida é boa. Está jogando demais. Olha o que ele está fazendo, amigo. Colocando na cidade. Não toque ele em cabeça. Está mostrando que não é só nome não, né André? Não, não é só nome não. É bom goleiro. Botou a bola na frente. No meio pede a falta e ganha. No lance que ele tomou amarelo já era para ter tomado o vermelho. E agora também era lance para amarelo. Como é que ele fala acabou em alemão? É... Zé Filipe. Vamos até 48. Trabalha a bola pela esquerda. Tirou lá e para escanteio o jogo é muito bom, hein? E agora o momento é de perigo, hein? Ganhou do zagueiro, botou e solou. Jogou lá fora. É bem a dele mesmo, hein? Fim de papo desse primeiro tempo. E interessante, né? Que o jogo é lá e cá, né? E vai ficar bonito o jogo, hein? Vai ficar bonito o jogo nesse segundo tempo. Toca a bola, tranquilo. Os jogadores bem distribuídos no campo. Não se apressa na hora de fazer o passe. Já tenta ligar rápido o contra-golpe. Bem no desarme lá atrás. Faz bem no giro. Esse goleiro, para tomar um gol, ele vai ter que ser aquela jogada, de repente... A jogada em profundidade na área, para dar um toquinho. Porque esses chutes, tentar arriscar contra esse goleiro, está provado aí até agora que está difícil. Para absolutamente ninguém. É tudo na mesma. Os técnicos só mudaram peças. O esquema de jogo vai continuar o mesmo. Demorou. Demorou, né? O que eu digo, o futebol é... É uma mãe para alguns jogadores. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe para frente e não deu em nada. É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. Comecinho de segundo tempo. E grande lance. Vem levantamento. Faz a defesa. Dessa vez, com a parte de fora do pé, a bola acabou fazendo a defesa. Sai jogando. Saiu ele mesmo para pegar. Já tenta ligar em velocidade o contra-ataque. O Vitor Sérgio está dizendo, essa é sempre uma boa. Recupera a bola. A bola passou, foi direto a linha de fundo. E nesse domingo tem mais um grande jogo pelo Campeonato Italiano. É o melhor futebol do mundo para você aqui no Esporte Interativo. Milano e Catani é o jogo que a gente acompanha a partir das 10 para o meio-dia. Vem levantamento para o campo de ataque. Dessa vez, com a parte de fora do pé, a bola acabou, o goleiro fazendo a defesa. Desperto, o goleirão saiu. Bota a bola na frente. Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos. Fez bem o corte. Vai ter que mexer no time aí. Vai ter que mexer na formação. Vai ter que mexer. Trabalha a bola pela esquerda. Bota a bola lá dentro. É de um lado e de outro. Falta marcada. Sempre na bola parada, a expectativa de gol. Um toque na cabeça. Gol! Toca a bola, tranquilo. Os jogadores bem distribuídos no campo. Não se apressam na hora de fazer o passe. E toma ele contra-ataque. Para com raça que assim vamos vencer. A trem fantasma vai te apoiar. Que grande lance! Que não para de agitar. Esperto, o goleirão saiu. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. E já tem que ligar rápido contra-golpe. Apareceu na bola. Segura firme. Segura firme. 46 e 50. Vamos chegando a 47. O Mártur prometeu o jogo até 48. Abriu bola. Errada. Colocando na cidade. Eu estou na frente. Tem levantamento para a área. Levanta os braços do árbitro. Levanta os braços do árbitro. Boa! Boa!